A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, inaugurou nesta sexta-feira, dia 18 de março, um novo centro de ensino da FUNDEC no 15º Batalhão da Polícia Militar. A parceria entre as duas instituições deu origem a um projeto Além da Piscina, que vai atender a 120 pessoas com deficiência com aulas de natação na nova unidade. A inclusão, a reabilitação, é um projeto que já existia aqui e em algum momento ele foi interrompido e agora nós temos jeito nenhum. Estamos iniciando hoje, hoje a aula inaugural, nesse início esse projeto vai atender mais de 100 muitos alunos e a ideia da gente é chegar a 250 anos. Então, somos alunos com novidades, são alunos com deficiência, são alunos que têm necessidade de ter aqui uma grande equipe que nós estamos tentando de exposição, um professor de atuação física, fisioterapeuta, psicóloga, assistente social. Então, assim, é um projeto que tem uma equipe completa, que vai dar toda a assistência. E isso só pode, é possível acontecer graças ao prefeito Osmo Reis, que dá todo o apoio para isso acontecer, essa parceria com a Polícia Militar, com o governador Cláudio Caixo, com os deputados do Zé Berrejo, do Zé Berrejo, que não díam esforço nenhum para apoiar esse projeto e a ideia é não se avançar. Começamos aqui com o Procurso Militar, mas a ideia é avançar com esse projeto em todos os distritos do município do Caxias. E vale para mim ressaltar o trabalho fundamental da FUDEC, por exemplo, nessas horas? A FUDEC foi criada em 2005 pelo prefeito de Osmo Reis. Hoje a gente vem fazendo um trabalho lá, juntamente com toda a equipe, juntamente com o presidente da FUDEC, dos 800 colaboradores da FUDEC, a ideia nossa é esse ano de 2022 formar mais de 25 mil pessoas, então são 120 cursos presenciais, cursos que a gente está buscando, o que o mercado pede, como técnico de enfermagem, como auxiliar de veterinária, como manutenção de elevadores, como cursos que a gente vai iniciar agora de drone, como a escola de game, como diversos cursos que estão em projetos que a gente está iniciando na FUDEC. Então, essa é a determinação do prefeito Osmo Reis, é trabalhar todos os dias para a FUDEC crescer, para a FUDEC abrir novas unidades e para a FUDEC ampliar as ofertas dos cursos. Esse aqui é um projeto maravilhoso, né? Tem que colocar em voga o trabalho que o prefeito Osmo Reis vem trazendo para a Duque de Caxias, mudando a realidade das pessoas. Isso daqui é mais uma extensão do nosso CER4, né? Que é um centro de reabilitação que tem mudado a realidade da vida das pessoas, principalmente essas pessoas com necessidades especiais. Em nome do Coronel André, nosso comandante aqui do 15º Batalhão de Polícia Militar, eu acredito que é muito importante, porque a polícia em si vai muito além do que a gente está fazendo ali na rua. Projetos sociais, esse contato com a comunidade, principalmente daqui de Vila de Caxias, é muito importante, é muito gratificante a gente ver esse projeto funcionando aqui dentro do nosso batalhão. Ver a Polícia Militar participando de uma ação social como essa, que é de suma importância. Aquelas pessoas, aquelas crianças e jovens aqui presentes, que precisam, necessitam de uma atenção especial, não podem ser esquecidos. Então, a Polícia Militar, junto da Prefeitura, junto da FUNDEC, está podendo dispor, ter esse privilégio de dispor desse espaço, para que crianças e jovens venham a desenvolver pessoalmente, junto desses brilhantes profissionais que temos aqui.